Você pode encontrar todos os amores 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 Eu vou ficar A chapa que faz chamar Eu vou, eu vou ficar Um braço de cima Eu já me soube No rock você me deu Eu vou ficar Você valeu Em vez de você Fica pensando em mim Em vez de você Fica pensando em mim Eu quero ver Fica pensando em mim 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 Diga-me em mim, não me diga pra ele, pra ele, sai por ele. Obrigado pela sua vez pelo convite.